Bom dia meus amigos, Sargento Pires, 17º dia de busca pelo foragido Lázaro e mais uma vez aqui estamos para trazer informações para os senhores, informações técnicas eu me tornei uma espécie de comentarista técnico desse caso em falta de alguém habilitado para isso eu me propôs a comentar esse assunto aqui em nosso canal então meus amigos, como eu descrevi no vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse assunto dos seis passos que levaria a captura de Lázaro um dos passos é, serviço de inteligência com policial paisano monitorar todas as fazendas, as chacres, casebre da região onde possivelmente Lázaro comparecia para buscar recursos, apoio, tentar fuga então hoje, cedo, ontem à noite, o secretário de segurança pública veio dar entrevista, declarações, que tinha duas pessoas ajudando Lázaro fazendeiro da região, inclusive foram presos então meu amigo, se você seguir o passo a passo que eu descrevi isso não é invenção da minha cabeça isso são os manuais de rastreio de combate, de locação de foragido que diz como deve ser feito, como deve ser monitorada a região como a operação dessa deve trabalhar, são os passos mínimos para capturar Lázaro como eu disse, Lázaro não é esse ramo do cerrado Lázaro não é o gênio que vocês pensam Lázaro é um bandido comum, que cometeu crime de desimano família mas a capacidade dele de fuga, para ludibriar centenas e centenas de policiais de força de segurança pública como eu disse para os senhores por mais que o policial não seja especializado mas ele sabe sim trabalhar numa ocorrência como essa só precisa que o passo a passo seja seguido e foi descrito aí e eu pedi para o senhor distribuir para chegar até ele certo que um secretário de segurança pública e um chefe de operação não vai ouvir aqui as dicas de um sargento mas o policial que está lá na ponta de lança que está operando, ele pode ouvir e se ele ouvir e seguir essas dicas provavelmente Lázaro será capturado o quanto antes então fica a dica aqui se já foi preso esse fazendeiro e esse outro que ajudava Lázaro mais pessoas devem estar ajudando ou ele conseguir ajuda gente ruim tem em todo local entendeu meus amigos então vamos monitorar todas as residências desde ela com gente ou não fazenda, casebre, barraco todos devem ser monitorados imediatamente se quisermos ter um desfecho dessa ocorrência favorável ao povo brasileiro sargento Pires, rastreador de combate formado caçador DF em 2009 trabalha atualmente no grupo de operações com cães GOC da Polícia Militar do Estado de Tocantins se surgir novas notícias eu volto aqui comentando não vai ter nada fora do que eu coloquei nos seis passos para vocês poderem entender que não falo por falar eu tenho conhecimento prático, técnico a gente tem evitado falar porque a gente abriu desde a semana passada uma linha de investigação porque assim na nossa cabeça não era possível um sujeito desse ter essa habilidade toda sem ter apoio a gente já vem desconfiando isso desde o início ele tinha apoio para fugir ontem nós ontem nós ontem nós